Estou clamando, estou pedindo, sobre o sábio a dor que estou sentindo, meu coração... 1, 2, 3... Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo... Que eu preciso, Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas eu não consigo... Pra gente nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir... Espírito Santo, vem interceder por mim... Todas as coisas cooperam pro bem, daqueles que amam a Ti... Espírito Santo, vem orando... Estou clamando, estou pedindo, sobre o sábio a dor que estou sentindo... Meu coração está ferindo, mas o meu clamor está subindo... Espírito Santo, vem orando... Estou clamando, estou pedindo, sobre o sábio a dor que estou sentindo... Meu coração está ferindo, mas o meu clamor está subindo... Espírito Santo... Espírito Santo, ore por mim... Leve pra Deus tudo aquilo... Leve pra Deus tudo aquilo... Que eu preciso... Espírito Santo... Espírito Santo... Cozzinholoop.... Louro... Cozzie as palavras... Cozzie as palavras... Que eu necessito usar... Mas não consigo... E agite nas minhas fraquezas... Não sei como derrubar de mim, Espírito Santo, vem interceder em mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações, deixe também a sua sugestão aqui nos comentários. Tchau, tchau.